Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos e minhas amigas, meus queridos, iniciando aqui mais um vídeo para o canal Olha aqui meus queridos mostrando para vocês, vocês aí que acompanham meu canal vocês viram aí no vídeo anterior né Nossa trabalhada aqui na limpeza aqui do tanque E agora meus queridos, vocês estão vendo aqui agora ó Tanquezinho todo pronto e todo limpinho Voltamos já uns peixinhos aí Esse está aí ainda para reproduzir E esse aí meus queridos, e ali em cima ó, está o Ricardo Embaixadinha, olha o homem onde está Atrapado lá em cima, lá na galiléia Olha a coragem que o menino tem meus queridos, olha Olha onde ele se encontra, lá em cima, ele que está mais chovendo, vou até colocar a mão aqui em cima da câmera meus queridos para não molhar Olha Estou vendo bastante aqui, dei uma aliviada agora Aí a gente não pode parar o serviço Isso aqui ó, aí eu peguei uma sominha para não me molhar tudo aqui E para fazer o serviço aqui né meu senhor É isso aí Precisa de solda que não penetra a água né É verdade É isso, para não parar eu estou aqui ó, na luta aqui né É isso aí meus queridos A caixa ela está furada Como vocês viram aí, né No vídeo do Ricardo Embaixadinha Né Está com vazamento, está com muita Infrutação aí, muita água aí Ele subiu né, nós secamos a caixa Ele subiu ali, ele está Finalizando lá, fazendo uma limpeza nela lá Para depois tentar corrigir lá onde a parte que ela está Está laxada, que está com vazamento de água É isso aí meus queridos E o serviço aqui não para não, o serviço aqui continua aqui na chácara da Lucinha Rocha Aqui a gente faz uma coisa e aparece outra para fazer É assim mesmo né Vai se usando, vai se gastando e tudo é assim A vida no campo é assim né Baixão O ser humano é assim, que vai passando, vai procurando tomar remédio e vai aguentando Tudo nessa vida da gente é assim É verdade Tudo necessita de revisão né galera Tudo acontece, tudo é isso Uma ferramenta, tudo que você imaginar É isso cara, agora deu uma parada aqui né Aí agora eu vou facilitar aqui o meu serviço É isso aí E que nota vocês vão dar meus queridos Ao Ricardo Embaixadinha aí ó No serviço que ele está Vai fazer aí A nota vocês vão deixar aí no vídeo dele meus queridos No vídeo do Ricardo Embaixadinha Vocês vão deixar uma nota aí de 0 a 10 aí Quem não for inscrito aí do canal do Ricardo Embaixadinha Se inscreva que tem muito Tem muitas coisas lindas e maravilhosas aí para vocês Acompanhar aí meus queridos É nóis E a água aqui ela chega, falta Mais Mais Não sei mais devagarzinho A gente vai Pegando mais uma aguinha no No tanque ali Os peixinhos agradecem Ela tem bastante água Ela está começando a cobrir os peixes já Aguinha limpinha E dá outra vida para os peixinhos E é isso aí meus queridos Eu vou mostrar para vocês aqui Meus queridos um pouco aqui ó Né Vou Tentar consertar ali o O galinha de Lucinha Rocha ali Que é o As devoradorazinha dela Estão devorando a lavoura dela Ela mudou o nome das bolinhas de ouro agora para devoradora Tem tanto nome aí As bolinhas de ouro da Lucinha Rocha Elas estão passando Eu estava observando ali meus queridos Ela está passando lá no final lá da Do galinheiro Por debaixo da tela Eu vou dar uma arrumadazinha E vocês vão acompanhando aí Passo a passo aí Bolinha de ouro Cadê as bolinhas de Lucinha Rocha Ô bolinha de ouro Acostumada com Lucinha Chama bolinha de ouro Ela vem tudinho ó Cadê as meninas bonitas E cadê as bolinhas de ouro Cadê as bolinhas Cadê as bolinhas de ouro Vocês querem ir para a mansão sossego Querem Querem viajar mal o Luciano E então Você vai falar pros seguintes? Eu ainda perco É isso O Eleia É isso aí meus queridos, agora eu vou arreitar a tela ali no galinheiro ali, as bolinhas de ouro de lixinha para ficar construído, e vou tentar ele consertar ali. É isso aí que ele mogu fazer a muda. É isso aí meu filho, ela estava passando o baixa de sara, o problema aqui dessa tela. Vou tentar consertar agora. Aí você estava passando por aí não foi de? Oi. Vou tentar dar uma arrumadazinha aqui para não mexer na nossa plantação, viu a Lucinha Rocha né? É. Ok. Ok. E aí Pedirone A gordura As bolinhas de ouro As bolinhas de ouro que nem é de Te Alucina Tá tudo por ali Quero ver os passarinhos agora, Neto Tem que usar a imaginação, né Lanzinho? Lanzinho tá de bastante cruzado, tá com o que, meu filho? Mano, da rainha Agora de moto, na chuva Tá tudo por ali Tá tudo por ali Tá tudo por ali Tá tudo por ali É isso aí, meus queridos Quando ela se solta ela começa a ficar comendo tudo aí, Bicami Se tem mais alguma falha Olha aí Que bom pra botar na corda? Agora, né? Vou botar na corda na corda na corda na corda Tá tudo por ali, né? 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 Isso aí meus queridos, já improvisei aqui já, aqui é tudo improvisado. Tudo no improviso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tudo no improviso. Concluído. Finalizado com sucesso. Vamos lá. 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 Olha o Ricardinho aí É o pai e filho aí Improvisando aí Na xaca da Lucinha Rocha Ricardinho Deu uma acelerada na moto aí Que doido Ricardinho desenrolado Ligou a motoca Deu uma partida e não foi com a gente Aí é desenrolado Tá tão bom Quero enrolar e ele se quebrar Só nisso aqui ele já trincou Vamos aqui assim Tá vindo madeira. Aí é testado, aprovado. Não vai não, hein? Só tu botando esse cano aí, viu? É curto. Fazer as gambias, né? É. Passar aí, ó. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. O cara é você, meu crio. Serviço concluído ou não? Tá vindo. Vamos dar uma olhada ali no Luciano Rocha. Tem até um milhão. Separei aqui, ó. Separei. Eu vou chamar pra tá lá na mans sossego. Tá. Vai tá lá na mans sossego né? , , . . . . Ah o que é sério. Ah o handedque é. A vida e a vida. Ah o que é sério. Ah o que é sério. Será que já tem alguma boa? Muito nova, né? Não deparei muito negrinho, né? É, né? Pelo tempo ele era pata boa, né, tipo? Pelo novo, né? Não vai ter uma, não. Não vai ter uma, não. Aí tá meio diferenciado. Não tem muito tempo. Não vai ter uma boa boa boa. Então pode ter uma boa 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 boa. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente! Tá bom! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí, né? O cara vem em cima aqui é o goleba. É duas qualidades. O cara vem em cima aqui e mostra aqui. Saúl. 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 Formiga preta para aí. Daqui a dois anos. Onde ele estava parado? De trama, filho. Mas é um vacilão. Você quer se suicídio? Oxe. Que moleza, né? Estamos indo para o pé de Alan aí. Vai falar de... Vai falar de ricadinho aí? Fala de fora porque esquece a pessoa aí. Agora eu vou levar essa rama de batata. Vou levar tudo. Para a manção sossego, né? Vou cortar tudo. Vou levar tudo cortadozinho já. Tudo preparado. Para a manção sossego, para protelar. Vamos acompanhar lá. Vai cair um aí. Vai cair um aí. Vamos passar por lá. Vamos passar por lá antes dessa salva com riga preta, né? Já vem fazendo uma maca cheira. Olha, você pode ficar nada para trás não. Você pode deixar lá. Olha lá. Aí. Vamos lá. Ficou uma ruminha aqui assim, ó. Deixa a dada pra trás Que nem o Ana falou aí E é isso aí É isso aí meus queridos Como vocês acompanharam aí Agora eu vou cortar tudo aqui Levar tudo já, prontinho já Levar tudo preparado Quando nós for já deixo lá no caminho Levar tudo já lá pra... Né? É né Pra mostrar o sosseiro E aí, pra quem não sabe aí como é que faz aí O senhor vai comprar, repartê-la aí Dividindo os talinhos Quatro juntinhas dessa Dei quatro em quatro talinhos Quatro, cinco juntinhas dessa Quatro, cinco É isso aí meus queridos O câmera vai dar uma paradinha pra esse vídeo não ficar muito longo E também pra não ficar eu filmando a mesma coisa aqui No final aqui Quando eu finalizar aqui eu mostro pra vocês Pra você ver se conclui É porque se eu for ficar filmando Até eu terminar aqui Vai ser um vídeo só eu cortando essas ramagens Né Alves? É isso aí Vai nem mandar bastante É isso aí meus queridos Daqui a pouco a gente se toma junto aí novamente E também que vocês vão acompanhando aí Né? O serviço com a fluida aqui do Luciano Rocha Aqui da Cente do Campo Vocês aí que estão chegando agora aí Seja bem-vindo aí Viu? Acompanhando aí Não se inscreve Se inscreve aqui pro canal aí Eu agradeço a canal de vocês É isso aí Vocês aí que já me seguem aí Dê seus comentários aí É muito importante para o canal E aqui chegou ó Olha quem chegou aqui agora Vem olhar o que é que ele está inventando aqui Cortando batata Cortando as raminhas aqui pra levar Pra plantar uma batatinha lá pra minha sogra Minha sogra só gosta de batata doce, né? Enquanto o repadinho de saboteira Ela manda logo que compra a batata Vai levar Pra plantar uma batatazinha aí É madura aí minha sogra A senhora vai ser a primeira A prova da batata, viu? Vamos saborear É nóis aí É isso aí meus queridos Estou aqui finalizando já Não sei já que é a ideia do início Nesse vídeo Estou vendo aqui umas raminhas de batata aqui Das batatas aqui Das plantação da Lucinha Rocha Pra me plantar lá na Na minha cidade lá, né? Na Gamileira Em Gamileira, Pernambuco Lá na mansão lá Mansão Sossego Lá no sítio do Luciano Rocha Vocês que acompanham meu canal Olha aí, né? Vocês já conhecem já É um pouco lá do Do meu sítio Tem muito serviço Dá pra fazer com vocês Que acompanham aí Quem não Quem não for inscrito aí Se inscreva no canal No canal, meus queridos Pra vocês conhecerem E quando quiserem Conhecer pessoalmente, viu? É só ir lá no Na cidade da Gamileira Lá que a gente A gente combina A gente vai lá no sítio Lá pra vocês conhecerem Pessoalmente o sítio A mansão Sossego Serão todos bem-vindos É isso aí Mais um serviço aqui concluído Né? Essa mãozinha já tá toda Cortadazinha Toda já no ponto De plantar Né? A Deus querer aí, né? Daqui Os dias nós já estamos Se preparando Pra voltar pra nossa cidade É quando eu chego lá Deus querer Eu vou lá no sítio Lá e vou Plantar essas Ramaninhas de batata Né? Mas plantar uns Pés de banana Que eu vou levar Na nossa fiação Daqui também, meus queridos E é isso aí Vou finalizando por aqui Pra esse vídeo não ficar muito longo Meus queridos Agradecendo a cada um de vocês Um abração aí de coração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E não sai daí não Meus queridos Continue assistindo aí O canal do Luciano Rocha E um abração pra todos vocês E amanhã nós estaremos juntos Um beijão pra todos vocês aí Tchau, tchau meus amores Tchau, tchau